Galera, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês uma customização de um Mazda RX-7 no Forza Horizon 5. Eu ganhei o jogo gratuitamente, rapaziada, mas eu não ganhei o acesso antecipado igual alguns youtubers aí ganharam. O Crown Need, ele fez uma customização, né, um build, né, uma tunagem para o Mazda RX-7, mostrando aí novos body kits, novas rodas, novo kit de performance pro carro. E eu vou fazer um vídeo aqui, react, mostrando pra vocês tudo do que ele fez, tudo que ele colocou no carro, vou comentar um pouquinho mais sobre por cima. Então, manos, vai rolar série de Forza Horizon 5 aqui no canal, vai ter lives de Forza Horizon 5 lá no meu canal de lives. Eu faço lives todos os dias de Forza Horizon 4 online e também tá rolando série de Forza Horizon 4 aqui no canal. Eu já postei um vídeo hoje, inclusive, de Forza Horizon 4, então fica ligado aí, rapaziada, aí vamos lá. Olha que top, galera. Ele já começa com Mazda RX-7, eu não sei se o som aqui vocês vão conseguir ouvir muito bem. Mas, cara, que som lindo, galera. Tá muito lindo, mano, tá muito lindo. Eu vou tentar aumentar aqui o volume, calma aí. Ó, aumentei aqui o volume, mas não vai mostrar agora o som do jogo em si, né, só vai mostrar a musiquinha de fundo e é que ele começa a mostrar pra gente, ó. Ali ele mostra o kit de freio, kit de suspensão, mostra ali a embreagem, pneus, ó, vai colocar um pneuzinho, dá pra largar as rodas. Ele coloca ali, ó, mostra ali os para-choques que tem pra colocar, tá vendo, ó? Aerofólio, capô, se é a lateral. Aí ele vai lá e mostra o body kit, mano. Olha aí esse body kit que lindo, mano. Esse daqui, galera, o segundo ali, eu queria que ele mostrasse mais detalhes. Mas, mano, esse primeiro body kit é muito top. E é algo que eu percebi, que eu, né, eu notei, que não tem o body kit da Rocket Bunny ou Liberty Walk, não tem pro Mazda RX-7. É até meio que curioso, mas não tem. Ó, tem bastante rodinhas, né, algumas rodas já tem, algumas rodas ali, ó, são novas. Ele vai mostrar, se não me engano, três conjuntos de rodas novas aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, ó, já passou um monte de rodas novas já, ó. Já passou um monte. E ele dá muita, tipo, ele mostra muito essas duas rodas aí, ó. Tipo, que eu, particularmente, colocaria nesse carro. Mas não a estrela, colocaria a de seis pontas. E é meio que lembrando um AT-37. Ele faz a regulagem ali de suspensão, algo do tipozinho, né. Aí agora aqui, mano, ele vai fazer a parte de customização, tipo, visual, galera. Tipo, mano, dá pra você fazer o que você quiser, mano. Eu não sei se era assim no Forza Horizon 4, mas eu sei que eles mudaram, né, o mecanismo de design no jogo, né. Tipo, é... O jeito que mostra ali os designs é bem parecido com o Photoshop. E, meu, esse cara, galera, ele manja muito de design. Eu já usei muito design dele lá no Need for Speed Heat, tá? Da... do ProNeed. Eu já usei muito design dele. E ele manja muito, galera. Ele manja muito. Vocês vão ver aqui agora, né. Ele vai mostrar o carro ali, cru, né, normal. Mas vocês vão ver aqui agora, galera, a facilidade que o cara tem em fazer design, mano. É muito... Tipo, você olha assim ele fazendo, tipo, parece ser muito fácil. E eu sei também que tem alguns aí no canal que, tipo, faz design, né. Já faz design pra outros jogos ou faz pro Forza. E que acha fácil. Inclusive, eu tinha um amigo, eu tinha um colega, né. Tipo, eu não sei, não tenho mais contato com ele, mas é o Tom Toned, né. Eu chamava ele de Tom AD, mas é o Toned. Ele fazia designers também. E ele fazia numa facilidade, galera. Nesse nível aqui, ó. Eu não sei hoje em dia porque eu não tenho mais contato com ele, mas... Mano, olha isso, galera. Olha isso. Não, presta bem atenção. Ele vai fazer cada adesivo. E ele começa a fazer uns rabiscos que parece que ele já tá na mente dele. Tipo, ele começa a rabiscar lá e daqui a pouco forma uma letra, forma um design. E eu fiquei meio que tipo, mano, que isso, cara. Não é possível. Eu tenho que catar e fazer e mostrar isso aqui pra galera. Porque não é possível, mano. Não é possível. Olha isso, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, olha isso. Vocês tão vendo. Vai formar um adesivo aqui. É insano. Fica vendo. Olha isso, mano. Mano. Olha a facilidade disso, mano. Olha a facilidade. Ele faz, tipo... Parece que tá tudo na cabeça dele já, tipo... Parece que já tá... Cada pedacinho, cada detalhe já tá na cabeça dele. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Esse aqui é o mais bizarro, mano. Olha isso. Olha isso aqui, galera. Mano, eu fiquei tipo, sem reação vendo esse vídeo. Eu tô assistindo ele pela segunda vez, né? Mas eu só assisti até a parte do design. A parte que ele sai lá fora, na rua, eu não assisti. Eu só assisti a parte que ele faz os design aqui do carro. E eu fiquei sem reação. Fiquei assim, tipo... Moscando. Fiquei, tipo, olhando assim. Tipo, mano. Que fácil, mano. Só que, obviamente, né? Não é fácil. Olha isso aqui, mano. Esse aqui também eu achei muito top. Ele começa a escrever, tipo, em japonês. Ou é em chinês. Sei lá. Mas olha isso. Eu não sei nem se ele tá escrevendo algo em si. Eu sei que ele tá fazendo algumas letras japonesas ali. Mas com certeza ele deve saber o que ele deve estar escrevendo, né? Com certeza. Olha isso aqui, mano. Olha isso, galera. Ele vai formando, mano, a letra, mano. Ele faz a fonte que ele quer aqui. Ele faz, literalmente, a fonte que ele quer. Do jeito que ele quer. Olha isso, mano. Que top. Tem mais, mano. Ele vai fazer os foguetinhos aí agora. Agora ele faz os foguetinhos que ficam na lateral do carro. Essa parte também é muito top, mano. Olha isso. Faz perfeitinho, mano. Olha que da hora, mano. Essa... Não. Nessa parte aqui, galera. Nessa parte aqui eu vou até pausar. Porque vocês estão vendo aqui, ó. Ele tá colocando um monte de palitinho deitado em pé. Ele começa a preencher esses palitinhos aqui tudinho. E vocês vão ver que vai formar uma palavra react. E ele vai fazer, tipo, uma forma dentro desses rabiscos que ele fez. Ele vai criar uma forma, tipo, uma forma de letra, né? Não é forma que fala. É uma fonte, né? Ele vai criar uma fonte de letra em cima desses rabiscos, mano. Fica vendo. Rabiscando, lógico. Ele vai rabiscando e criando uma fonte. Ele começa com essa. Ele vê que não fica tão legal. Aí ele começa com outra. E fica vendo isso, mano. Olha aí. Olha isso, cara. Você não dá nada, ó. Você não dá nada. Você não começa a dar nada. Mas, ó. Dá outra cara, velho. Eu fiquei muito de cara, galera. Ainda tô muito. Como o pessoal nas lives aí costuma acompanhar e falar, né? Que eu costumo zoar. Eu falo, mano, tô impactada. Muito top, galera. Muito top. Se ele continuar trazendo builds, né? Tunagem de outros carros ou algo assim do tipo. Eu vou trazer pra vocês React aqui no canal, tá? Mais tarde, na live hoje no canal, eu vou fazer pra vocês uma hora de gameplay de Forza Horizon 5. Eu vou colocar lá uma horinha de gameplay de Forza Horizon 5. Pra gente assistir junto. Ver lá como é que é. Direitinho. Então, se você quer conferir, galera. Acompanha lá. Que é o primeiro link aqui na descrição, tá? Meu canal de lives. E se você tem o Amazon Prime ou o Prime Video, você consegue se inscrever gratuitamente, né? Se tornar um membro gratuitamente. Eu te mando um salve aqui nos vídeos. Te mando algumas novidades. Vai rolar muita novidade de Forza Horizon 5. Então, fiquem ligados. E olha como é que esse carro ficou bonito, mano. Eu sei que pra muitos, né? Pra muitos mesmo. Aí o body kit. Esse body kit vai ser algo meio que exótico demais. Mas pra mim, mano. Pro meu gosto, tá lindo. Mas lindo demais. Esse detalhe do farol da frente, mano. Ficou muito top. Acho que a única coisa que eu não gostei foi do paralama dianteiro. Ter essa abertura. E de não ter para-choque. Eu não costumo, tipo assim. Eu não gosto muito, né? De ter esses carros sem, tipo, para-choque. Deixar eles, tipo, desse jeito, sabe? Mas eu gostei, galera. Eu gostei. Até que eu achei e ficou bonito. É um body kit diferenciado. Eu nunca vi. Eu não consegui ver a marca ali que era o body kit do carro. Se você conseguiu, né? E você sabe qual é a marca do body kit. Comenta aqui embaixo. Inclusive, deixa eu ver aqui, galera, né? Deixa eu voltar aqui e ver se eu acho a marca do body kit. Eu não sei se vai estar a mesma marca. É da vida real ou aqui no Forza. Ó, é da KRC Japan. Né? Japão. É muito bonito, mano. Ó, e tem esse daqui, galera. Esse daqui é da... É Tron Racing? É Tron Racing? Algo assim. Esse body kit aqui, ele tem no Need for Speed Heat. Tá? Esse body kit aqui, ele tem. Esse aqui eu já conhecia. Agora, esse daqui eu não conhecia, mano. Esse daqui é muito lindo, mano. Agora, vamos lá fora. Ele vai mostrar lá fora pra gente como é que ele ficou com o body kit e tudo mais. Fazendo o drift. Vamos lá. Vamos ver. Ó, ele vai lá agora lá fora, rapaziada. Mano, esse carro ficou muito bonito, mano. Ficou muito bonito. Olha isso, mano. Mano, foi o upgrade instalado. Ele instalou algumas coisinhas nele. Mano, o som tá muito bonito, galera. Eu não sei vocês. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Eu acho que sim. Eu vou tentar dar um dito na edição e deixar um pouco mais alto. Mas o som do carro tá muito bonito, mano. Esse Hot Racing aí tá cantando. Cantando lindamente. Aí ele faz um Cinemectzinho no final. Olha que top, mano. Muito top. O gráfico, a qualidade, a vegetação. O jogo tá muito vivo. Tá muito bonito, mano. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa pra mim o seu like. Inscreva no canal. Ativa o sino. E eu venho nessa. Um grande abraço. Valeu. E fui.